Música 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 Não perdoa qualquer forma de contato Se ela não é uma mulher Que é a pena ser da vencer inaburada Que é franca lutaria 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 E essa garossa é E essa garossa é E essa garossa é E eu o que é caralho E essa garossa é E essa garossa é Aí, vai сч� strokes ligando É uma ensaiada mãe, tchau! É uma ensaiada mãe, tchau!